Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje nós temos o Recruit, o principal jogador do squad russo que venceu os 100 coleiras no último torneio de profissionais da Activision. Foi um torneio mundial, vieram squads de todas as regiões do mundo, os russos levaram e nós vamos dar uma olhada nos pormenores do que estava acontecendo. Eu fiz análise desse cara na live, jogador fantástico, habilidoso, não há qualquer questionamento que os caras realmente jogaram bem e mereceram vencer. Outro aspecto muito interessante foi em relação à dificuldade do lobby. É inegável que regiões diferentes, culturas diferentes, tem lobbies diferentes, jogadores com habilidades completamente diversas. E eu estava fazendo também esse tipo de análise na live, algumas pessoas falaram assim Ah, brasileiro é foda que não aceita perder, vocês estão arrumando uma desculpa para falar que foi injusto ou não. E vocês vão dar uma olhada comigo, porque de fato os adversários que eles enfrentam são inferiores aos adversários que a galera do 9next enfrentou. Eu sei disso porque eu fiz todas as partidas do 9next junto com o Neves online no nosso canal. No canal Joga Como Ogo, no canal Neves, a gente estava narrando e comentando todas as partidas e torcendo pelo Brasil. E o que a gente viu os meninos fazendo foi um negócio que não era de Deus. E os adversários estavam tryhardando pra caramba contra eles. Sem mais delongas, vamos lá, Recruiting. Uma coisa, a primeira coisa que eu quero pontuar pra vocês, o controle de recuo do Recruiting é impecável, impecável. Isso aqui é uma K47 na mão dele, o primeiro já foi. Você vê, cara, que a K47 não sobe a mira, tá? A K47 não quica, não pula, tem que puxar bastante o mouse pra baixo pra ter esse controle de recuo mais legal. Ó, e outro aspecto, velocidade de tomada de decisão. Ele escutou ali, muito provavelmente, ele já tinha visto o meliante antes de subir. E quando o cara tá vindo pra cima dele, ele já puxa a mira. Se for em questão de reação ao estímulo visual, se ele viu o cara e puxou a mira, é extremamente rápido. E se ele ouviu o cara e puxou a mira a partir disso, já é bom também. Mas o fato é que é um jogador rápido, ele é rápido pra tomar as decisões, ele é rápido pra identificar o jogador e começar a atirar. Aqui ele puxou a Sval, que é uma das armas com o recuo mais errático do jogo. E puxou também a Ram 7. Caras, olha isso, olha isso. A gente vai começar a falar um pouquinho aqui do lobby, né? Três gatos em cima do telhado. Um cara derrubado, que não rastejou, por exemplo, pra banheira. Tá ligado? Os caras vão restando de frente com o telhado. É estranho, é muito esquisito, né? No mínimo, ali, uma falta de senso do jogador adversário. Claramente, jogadores que não têm um game sense tão apurado. Aqui ele... Cara, o controle de recuo dele é indecente. É indecente. É indecente. É indecente. Ele manda muito bem. Aqui ele pula na smoke, já tinha escutado. Ele sabia que a galera tava ali em cima. Foi confiante. Não sei se ele tinha informação. Na verdade, aquele que tava derrubado foi ele mesmo que derrubou, né? E aqui a gente acompanha uma das maiores características. As duas características que eu pontuei. Ó, reação. Viu o cara deitadinho ali, identificou bem. Rasgou. Cara, maravilhoso o controle de recuo. Quem joga de asval sabe que é uma arma que quica pra caramba. Não quica somente pra cima, quica pros lados. E ele consegue... Olha, mais uma vez o reflexo. Cara, esse aqui é muito ruim. Isso aqui é muito ruim, galera. Isso aqui é muito ruim, tá? Dropshot é ok. É uma tática de um x1 tranquilo. Mas o cara aqui é uma batata. O adversário é uma super batata. Olha o tempo que o russo demora pra atirar no Recruiting. Se você falar que esse lobby não é um lobby mais fraco que os lobbies brasileiros... Você me desculpa. Eu não sei onde é que você tá jogando, né? Ó, o cara da janela já tinha informação do Recruiting, não deu uma bala nele. O Recruiting abriu, mirou lá, rasgou o cara, o cara não deu uma bala, velho. Então, assim, a gente tem que pensar também. Eu não tô discutindo aqui se os caras são campeões ou não. São campeões. Os russos venceram o jogo, jogaram melhor, pontuaram melhor. As regras são essas. Mas a dúvida que ficou e a polêmica que foi trazida era que a galera... Ah, os russos têm um lobby mais fácil. Os americanos estavam recebendo o loot de graça, né? A galera tava caindo no lobby, tava de propósito correndo pra cima dos americanos. Opa, aí errou, tudo bem, acontece. Quem nunca errou um C4 na janelinha? Aí explodiu o C4 errado, tudo bem. Perdeu mais colete do que o adversário. Mas vamos ver aqui a penetrada na casa. Olha, full vítima, velho. Full vítima. É um lobby de ovelhas, assim. Eu tô falando porque eu já vi esse vídeo umas duas ou três vezes. Vi uma na live, inclusive. Inclusive, considerando aí que a galera que tava me acompanhando também tava... Tava criticando e falando, ah, não, não fala do lobby. Fala só da play do cara. Eu acho que como o lobby é um fator... Tinha um trofe ali. Como o lobby era um fator num torneio de Kill Rush, a gente tem que falar assim. Cara, o Recrant e o squad dele, o Drey King e o outro rapaz ali que eu esqueci o nome e a câmera tá tampando. Por conta dessa VAL e por conta principalmente da SPR 208, mas também rifle de assalto... Eles criaram o que é chamado de meta russo, né? Algumas semanas após o torneio, a galera começou a jogar mais de ASVAL e jogar mais de SPR e falar metinha russo, né? Não é um loot muito usual, mas como eu já falei no tier list aí de rifles de assalto, ASVAL é um dos rifles que mais rasga no jogo. É um dos rifles com o melhor TTK. E a única restrição dela é justamente o recuo e a questão da distância de efetividade. Como o Recrant tá atirando aqui a curta, no máximo média, distância, você vê que o TTK da arma é absurdo. Ele rasga demais. E é um pouco perigoso também, porque você fica sem bala muito rápido. Agora, já identificou o adversário, um ali em cima do telhado, outro por aqui. O SPR é muito bem feito. Eu destacaria, sem dúvidas, eu destacaria no Recrant, em relação a todos os jogadores profissionais, o controle de recuo dele é diferenciado. É bem diferenciado. A velocidade pra identificar os alvos, a puxada de mira e principalmente o controle de recuo. Aqui a gente vê uma coisa interessante. Ele rasgou ali um oponente em cima do telhado, mas o squad tá todo splitado. Tá splitado em 2-1, que foi exatamente a tática que os brasileiros utilizaram, né? Pra evitar você desperdiçar uma queda. Então, o Recrant tá aqui sozinho, solando. Tá splitado. Ok, bom fake run. Utilizou o C4 enquanto isso. E o cara caiu igual uma vítima também. Jogou bem, jogou bem. Tava no aberto, conseguiu evitar o abate. E o split em 2-1, ele é interessante por conta de que é muito mais fácil o cara que tá splitado morrer do que o duo. Correto? É um jogo de trios. Esses jogadores conseguem facilmente enfrentar squads sozinhos. E dois caras com dificuldade vão ser abatidos, né? Com maior dificuldade vão ser abatidos pelo trio adversário. Então, se o Recrant morrer, é muito provável que o duo esteja vivo. E aí, o duo consegue reviver o cara que tava splitado com mais facilidade. Geralmente, é o duo que fica com dinheiro, etc. Mais um detalhe aqui. Mais um detalhe. Esse aqui eu vou voltar um pouquinho. Olha o tempo que esse meliante demora pra atirar no Recrant. Olha o tempo. O Recrant dá de frente com ele com o sprint tático puxado. Ó, já colocou os coletes. Tá com o sprint tático puxado. O sprint tático aqui, se você para de correr, você tem ali uns 300ms de delay até começar a atirar. Ele dá de frente com o meliante. A gente sabe que o Recrant é forte. Ele é rápido pra puxar a mira. Mas o cara, ó, demora tanto quanto ou mais pra começar a atirar no Recrant. Que estava com a corrida tática ligada. Aquilo ali era 200% o kill do cara, velho. 200% o kill do cara. Aquela pinadinha. É o Smith ali do clã do Recrant. O Drinking e o Smith. Aquela balinha na cabeça. A gente vê que o jogador é rápido, mas também tem calma. O que é importante pro sniper. A gente sabe que a partir do momento que você dá uma primeira bala de sniper num jogador que está a longa distância, ele fica ciente, né, desse tipo de tiroteio que está vindo em direção a ele. Ele evita se expor mais. Olha só, velho. É maravilhosa. Essa val é maravilhosa. Essa val do Recrant é maravilhosa. Ela simplesmente não arreda pra cima. É incrível. É incrível. É indecente. Caramba, agora que eu vi, tem 1019 subs na Twitch. Essa bala aí pra mim tinha pegado a primeira. Achei curioso, né? Às vezes tem esses detalhes aí. E aqui um pouquinho da habilidade dele com a sniper. Ele puxou, ele estava de ham set. Puxou a sniper aqui, já pensando no final do jogo. Determinadas safes são muito mais vantajosas pra sniper, principalmente se você tiver um cover e já conseguiram a primeira vitória. Então já trazendo alguns aspectos interessantes do Recrant pra vocês, a gente vai fazer aqui... Ele cortou bastante os vídeos, né? As partidas. A gente vai olhar a próxima partida também pra ver se a gente acha informações interessantes. Pra ver se a gente acha, não. Eu sei que tem. Eu vou pontuar pra vocês as informações interessantes sobre o comportamento, a gameplay do jogador russo que venceu o nosso querido Mundialito. Aqui desde o começo do jogo, puxando o vant o tempo inteiro. Controle de recuo da ham set, velho do céu. Maravilhoso. Maravilhoso. Controle de recuo que a gente vê em outros jogadores profissionais também. O Stolen brasileiro tem um controle de recuo muito, muito bom de ham set. O Paranga controla ham set como ninguém. Jogadores profissionais. Olha só, velho. Olha só. Isso é indecente. Isso é indecente. É difícil de fazer. Isso é jogador que fica o tempo inteiro puxando o recuo. Puxando o recuo. Treina. Puxa pra baixo e pra direita. Pra baixo e pra direita. Pra baixo e pra direita. Quando a ham começa a puxar pra esquerda, você pode fazer a puxeta 45 graus assim, ó. Você puxa reto pra baixo e depois 45 graus pra direita. Se você fizer certinho, aí você tem um controle como esse. Ó. Um controle indecente. Tá vendo? É um laser. É um laser. Não é difícil fazer isso com a ham set se você tiver com ela completamente estendida. Supressor monolítico e o cabo FSS Ranger, tá? Se você não colocar esses dois equipamentos, a ham set vai puxar mais ainda e vai ser mais difícil de controlar. Mas ela é razoavelmente controlável. O que me surpreende mais não é nem a ram, que aqui a gente vê puxando um pouco, variando um pouco, né? Mais a longa distância. Mas a Asval, velho. A Asval eu queria muito aprender a fazer isso. Nem uso tanto, mas eu queria aprender a fazer isso, velho. Porque é impressionante. A mecânica do jogador. Impressionante. Puta merda, velho. Eu vou, cara, eu vou treinar um dia com a Asval. Vou ficar desse jeito. Só pra galera ir na minha live e falar assim, que isso, sogrão. Tá derretendo a galera, né? Falar assim, aprendi com o Recrant. Olha só, velho. Maravilhoso. Um ataque de dispersão. Me perguntaram outro dia o que era melhor, né? Se era o ataque aéreo de precisão ou o ataque de dispersão. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Falando das características de um em relação ao outro. Pra que a gente possa se informar melhor. Aqui ele tem o Vant, né? E o AV. Tá marcando os coitados. E aí, velho. Quando você tem vantagem de terreno elevado. Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre terreno elevado que é uma aula, velho. É uma aula. É literalmente uma aula. Eu fiz um desenhinho e saí explicando as coisas. As rotas de tiro e etc. Cara, e o Lobby Batata, né? Você me desculpa. Você me desculpa. Você me desculpa. Olha isso. Beleza. Ele derrubou um aqui. O cara tentou trocar com ele no high ground, ok? Um erro comum. Às vezes ele tá confiante. Acha que dá. Né? O Recrant já tinha visto o meliante. Ó. O cara abriu. Conseguiu tirar metade do colete, ok? Mas veja. O Recrant entra no helicóptero. Vai pro outro lado. Ou seja. Quem tá embaixo viu exatamente a rota que o Recrant fez. E tá aberto. Ó. Ovelha demais, velho. Ovelha demais. Se você joga num servidor SA, você sabe que é raro ver uns caras assim. Acontece? Acontece. Mas, cara. A gente tá vendo desde o começo da play. Ah, ô. Você tá de chororô porque o Russo ganhou. De forma alguma. Mereceram. Jogaram demais. Ah, ô. Você tá de mimimi porque o Brasil perdeu. Não. Mas é fato. A gente tá trazendo fatos aqui. A gente tá pontuando jogadas onde o jogador adversário não sequer reage. Ou reage com muito pouca força. Reage com muito pouca intensidade. Né? E aí a galera que falou. Pô. O lobby do Russo tá mais fácil. Né? É... Acaba tendo um pouco de razão. Olha aí. Não. 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 Galera. Galera. Tá tudo bem você tá abaixado, marcando a escada. Você escutou barulho. Né? Você escutou barulho. Você escutou o cara subindo. Né? Ocorreu um tiro aqui de... De... Aqui, ó. Tem um pontinho aqui. Ocorreu um tiro de RPG, aparentemente. Pode ter tido caldo, companheiro. Tipo, tá subindo. Tá subindo. O cara tá abaixado, marcando a escada. Tudo bem. É uma jogada válida. É uma jogada perigosa pra quem tá entrando. Agora, o cara entra. Deu de cara com o adversário. Puxou a mira. Rasgou. Inteiramente. E não tomou nenhum tiro! Ha, ha, ha. Ah. Nenhum tiro. Você tá marcando a escada. Deitado. É só aquilo que você tá esperando. Nenhum tiro! Né? Pô. O cara tá ali deitadinho, tomando sol. Fazendo marquinha de biquíni. E os russos no corre-corre. A molecada corre-corre. Ninguém tá triste. Nossa. Rasgadaço BR. Nenhum tiro. Rasgadaço BR. Nenhum tiro. Isso aqui é muito difícil de fazer. Eu vou pontuar de novo. Pra que vocês gravem no fundo da retina de vocês. E vejam esse recuo da Asval. Isso aqui é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Tá? Ok. Alvo perto. É o nicho da Asval. Que é um rifle de assalto. Praticamente uma sub-mentralhadora. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Deixa eu sair da frente aqui. Quero que vocês vejam isso aqui, ó. Poder de parada. Ele está de poder de parada. Poder de parada vai adicionar 50% ao recuo da arma. 50%. Rasgou um. Tudo bem. E agora o outro a média distância atrás da caixa. O outro a média distância atrás da caixa. Velocidade e meio. Com o poder de... Aí ele recarregou e não tem mais poder de parada. Tudo bem. Tudo bem. Então, my bad. Nossa, eu pensei que ele estivesse com o poder de parada aqui, velho. Beira o truco. Sabe como é que é? Você virar e falar assim... Não acredito. Não acredito que eu vi isso. Beira o truco. Joga demais. Joga demais. Maravilhoso. Maravilhoso. Escutou o cara. Puxou a mira. Rasgou. Deu aquela sambada na mira. Normal. Tranquilo. Né? O trackingzinho. Para acompanhar. A reação dele é muito rápida. Olha só. Para ajustar a mira. Está vendo? Que o cara... A mira, ela passa de um lado para o outro. Ele puxa e ajusta. Maravilhoso, queridos. Então é isso. Nós terminamos por aqui. Podemos acompanhar aí os detalhes das plays do Recrant. E também do lobby. E também do squad dele. Táticas. Principalmente a mecânica do jogador. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Joga Como Ogro. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos no Instagram. Tem conteúdo exclusivo lá. E tem conteúdo exclusivo no TikTok. Se vocês não seguem. Dão aquela seguida lá. Arroba Joga Como Ogro. Um beijo do Ogro. Até a próxima.